Então, gente, dando continuidade ao que eu estava falando, eu tive um problema aqui de carregamento aqui, então, dando continuidade ao que eu estava falando, me perguntaram também a questão da mãe solo. E a mãe solo? Eu estou mãe solo, tenho três filhos, cuido dele sozinho, o que acontece, o que pode acontecer com meus filhos, como é que vai acontecer isso? Também aquilo que eu já falei no vídeo anterior, não dá para dizer o que vai acontecer, mas algo vai acontecer, sim, com cada filho, inclusive, de forma diferenciada. Por quê? Porque a gente nunca sabe, os filhos nascem em momentos diferentes da vida do casal. Muitas vezes, essa mãe solo ficou sozinha a partir do segundo filho, ou a partir do terceiro, ou a partir do primeiro, né? Então, a gente não sabe, eu não sei, porque foi uma pergunta feita. Então, eu não sei da história de vida dessa pessoa, para afirmar qualquer coisa aqui, o que vai acontecer. Mas, vai sempre acontecer alguma coisa. Porque, inclusive, esses filhos, eles podem eleger alguém na casa ali como pai, né? Podem eleger alguém ali como pai. Pode ser um avô ou um tio, pode ser uma outra pessoa. E, além disso, a questão da mãe solo, a mãe solo, o que ela, mais que nenhuma delas, ela tem que trabalhar para sobreviver. Já que ela não tem, muitas vezes, não tem nem a pensão do marido para os filhos. Então, e, às vezes, também vem de um relacionamento ruim, que ela teve que abrir mão desse relacionamento e ficar sozinha. Existem muitas questões, como a gente sabe, muitas possibilidades. Agora, primeiro, a criança pode eleger alguém aí nessa casa, né? Como eu disse, alguém nessa família aí, tio, avô. Mas, além disso, para além disso, tem a questão que a criança, a mãe, ela trabalha. E, se ela trabalha, ela não tem só os filhos para olhar. O olhar dela não fica só voltado para esses filhos. Esse olhar fica voltado também para o trabalho dela, principalmente porque ela precisa sobreviver. Então, ela vai trabalhar. E, se ela vai trabalhar, ela sai de casa. Ela não fica totalmente por conta desses filhos. Ela não fica agarrada, fazendo uma colagem ali com aquelas crianças, né? Ela vai ficar... Os filhos vão perceber que ela tem um outro olhar. Que o olhar dela não é só para eles, mas que ela tem outro olhar. Que tem alguma coisa que se interessa, que é pela qual ela se interessa, né? Que não seja só os filhos. E isso é muito importante para esses filhos também. E a questão do momento diferente na vida, cada um vai perceber de um jeito. Cada filho que nasceu numa determinada época, ele vai perceber aquela mãe de uma forma. Porque ele nasceu em momentos diferentes da vida desse casal. Se eles estavam na separação, se não estavam, né? Cada um vai agir do seu jeito. Vai arranjar a sua forma de lidar com a sua dor. Como eu já expliquei, nesse período do imaginário, nesse problema aí da educação edipiana, que ocorre entre 4, 6, 7 anos, a criança vai ter angústia. Angústia de castração, falta da mãe. Falta... vai sentir essa falta. Vai ver que ela não é completa, que ela não completa essa mãe. E que essa mãe tem alguém para além dela. Pode ser um marido em casa, pode ser um namorado, pode ser um trabalho. Algo vai chamar a atenção dessa mãe para além da criança. E isso é importante para a criança também saber disso, para não haver essa colagem. Como essa criança vai lidar com isso depois, na vida adulta? Porque aí ela vai recalcar, formar um ser inconsciente. E a partir daí, a partir daí, ela esquece toda essa vivência, essa castração que dói, que é doído. Ela tem que abrir mão da mãe, porque ela sabe que amanhã não pode, não pode ter. E isso também vai estar na linguagem. Vai estar na linguagem da criança, na fala. E ela vai expressar isso depois mais tarde, porque isso vai voltar para ela. Ela vai esquecer momentaneamente, mas quando chega na fase da pubertade, que ela vai entrar na adolescência, o que acontece? Ela vai reviver com os namoradinhos. É o encontro com o sexual. Nesse encontro com o sexual, ela vai reviver essas questões edipianas, que foi a forma como ela se arranjou aí na vida para sobreviver àquela dor que aconteceu lá, de quatro anos até seis, sete anos, né? Ela vai viver isso aí e ela vai reviver. Mas ela não vai lembrar do que aconteceu. Mas ela vai reviver. Cada um revive do seu jeito. Vai ter aí, para essa criança, para esse adulto, ela vai fazer um sintoma no lugar. E essa mãe também, voltando a falar, né? A mãe não tem que se sentir responsável, porque a gente está focando aqui a questão da mãe. Então, a questão da mãe, nesse triângulo edípico aí, onde não tem o pai e ela é solo. Então, ela vai... Essa mãe também não tem que se sentir culpada. Muitas vezes sai de um relacionamento porque não está bom. E eu acho que eu, na minha opinião particular, acho que é melhor ficar sozinha do que ficar num relacionamento ruim. E aqueles filhos, três filhos, vendo essa problemática de briga dentro de casa o tempo inteiro. Então, eu preferi ficar sozinha. Às vezes, é uma pessoa que é tosse, que faz mal, o marido que bate, mil coisas podem acontecer. Ela não tem que se sentir culpada porque o casamento não deu certo, porque algo aconteceu aí e ela teve que privar a sinônica desse pai. Mas esse pai também tem responsabilidade do seu filho. Uma coisa é você se separar da mulher. E outra coisa é você se separar do filho. O filho não terá nada a ver com isso. Não compete a ele. Não colgou nada ali e está relacionado com o filho. A questão é do casal. Só que há uma confusão muito grande em relação a isso. E o que acontece? Os pais acabam jogando os filhos uns contra os outros ali, uns contra o pai, outros contra a mãe e vice-versa. E o pai não dá pensão, começa a falar. E aquilo acaba acontecendo dessa forma mesmo. E são os tropeços que eu falei. A questão do édipo, há tropeços. Há um relacionamento de casal. Se há um relacionamento de casal, não é perfeito. A gente sabe que não é perfeito. Depois ainda faz adulto. O filho conhece o novo amor. Vai casar, vai ter filho. Vai ver. Ele vai se ver naquela mãe, naquele pai. Que teve problemas. Na questão édipiano. São esses tropeços que eu falei que o édipo causa. Uma moça me perguntou que ela nunca teve o pai. Ela não consegue se relacionar com ninguém. O pai não foi presente na vida dela. Como ela desejava. Porque aí, gente, a questão de não estar presente na vida. Isso não foi um caso que eu atendi. Foi uma pergunta que me foi feita. Eu não sei a história dessa pessoa. Ela me fala que ela nunca teve o pai presente na vida dela. E por conta disso, ela atribui que ela não se prendeu a relacionamento nenhum. Ela não conseguiu ter um relacionamento fixo de forma... Sempre eram relacionamentos que acabavam. Acabavam e ela estava sozinha. Já com uma idade mais... Avançada, assim. E ela não conseguia afirmar o relacionamento. Talvez fosse por isso. Talvez seja, sim. Mas eu não posso afirmar. Porque você, para dizer alguma coisa... Num caso clínico... Você tem que acompanhar aquela pessoa. Você tem que formar ali... Com ela. Se ela volta a este assunto. Se esse assunto é repetido. Repetitivo na vida dela. Se... Sabe? Você forma... Você vai... Se for... Se for isso a causa do problema dela... Que ela tem hoje... De não firmar relacionamento nenhum na fase adulta. Que é o que eu falei. É o estrago que o Hédipo fez lá atrás. Mas que é preciso. É constitucional da estrutura humana. Vai acontecer para todo mundo. Ninguém vai ficar ileso a isso, não. Mas... Acontece. A vida não é perfeita por conta dessas coisas. Por conta de coisas que são recalcadas. Por conta de problemas que acontecem na infância. Mas você também não pode prescindir de um pai e de uma mãe. Porque eles bem ou mal te constituem. Te colocam na linguagem. Se você não tem um pai e a mãe... Como é que você anda na linguagem? Né? Alguém vai ter que colocar. Vai ter que fazer esse papel de cuidador. Né? Esse papel de... De transmitir, né? Passar essa linguagem. Para essa criança. Então, não tem como se ver livre dessa problemática que pode acontecer ali. Não tem como. Esses tropeços... E são muitos... Muitos filhos, por exemplo, que não se casam nunca. Porque estão presos a mãe ali. E ficam em casa, tomando conta da mãe. Até o final da vida da mãe. Tem casos em que também eles não se relacionam bem. Isso vale tanto para o homem como para a mulher, viu gente? Muitas vezes ele também não se dá bem com mulher nenhuma porque também não se dava bem com a mãe. Outras vezes, ele se dava tão bem com a mãe que não encontra uma mulher que possa substituir essa mãe. Porque o que ele quer a fantasia dele... Porque a fantasia, como eu falei, continua. Voltando ao que eu falei lá atrás, né? O imaginário não é porque a pessoa... Um adulto que o imaginário acabou, não. A fantasia que ela criou em torno desse familiar, desse casal aí, pai e mãe, continua na cabeça dela. Continua na forma inconsciente. Ela não lembra, mas ela atua na vida assim. Ela substitui, ela faz uma metáfora que a gente fala. Ela substitui... Aquela questão que ela viveu com o pai e a mãe, ela substitui com um parceiro. O futuro parceiro da fase adulta. Ela substitui, faz uma metáfora que a gente diz, né? É uma substituição. E ela passa a ter problemas ali no casamento e tudo mais. Ou no relacionamento, ou no namoro, seja lá qual for. Também depende do casal. Se é homo ou heterossexual. Independe. E lembrando também que a gente traz, né? A gente quando casa, quando tem um companheiro, vai viver junto. Você traz as suas problemáticas de infância. Você traz a sua criança junto com você. Ela não vai embora assim. Essa criança que você viveu, esse imaginário, continua lá. Continua fazendo parte da sua vida, da sua história. Você está em outro momento na vida, mas o imaginário está ali presente. E é com ele, com esse imaginário, com essas vivências fantasmáticas. Porque são fantasmas, são fantasias que você se relaciona na vida. Você se relaciona trazendo isso dentro de você. Essa vivência está ali sempre falando. Eu estou falando aqui, gente, para o sujeito neurótico, tá? O sujeito que faz recalcamento. Que recalca essas vivências da infância, não se lembra. E aí ele constitui uma metáfora. Um sintoma, que a gente fala em psicanálise. Um sintoma que é uma forma de arranjo para viver. E essa questão desse sintoma vai levando até desmistificar isso tudo num processo de terapia. Muitas vezes isso incomoda, outras vezes não incomoda a pessoa. A pessoa vai vivendo e isso vai levando. Vai trocando de marido, vai trocando de mulher. Mas não está incomodado com isso. Para ele, é assim mesmo. Ou para ela, né? Também isso depende se a pessoa só busca terapia, só busca análise. Quando esse arranjo que ela fez para viver, balança. Balança e dá atrás na angústia. Aí, sim, ela vê que aquilo ali não está dando certo. Que ela não está se arranjando. Que ele começa a incomodar. E aí, sim, ela vai buscar análise. Não é qualquer um que busca análise. E não é sempre que se busca análise. E muitas vezes a pessoa também convive com o problema. Convive com o problema numa boa. Ninguém é obrigado a fazer análise. Agora, eu, eu, enquanto sujeito que vivi uma análise e que tive problema, igual a todo mundo, tem problema, né? Porque ninguém está ileso disso. A falta aí é muito difícil. Essa questão do sujeito ser um sujeito faltoso, ser um sujeito castrado, divide o sujeito. Essa divisão que eu falei, onde ele recalca e forma um consciente, formam dois sujeitos num só. Um sujeito que é o pensante, que é esse que eu estou aqui falando, que tem o saber, que tem os conhecimentos e tudo mais. E faz um sujeito dentro de você que é um sujeito inconsciente. Esse outro sujeito você não conhece ele. Você só sabe quando ele se apresenta em alguns momentos da sua vida, através de atos falhos, esquecimentos, trocas de nomes. Muitas vezes você sai para ir para um lugar e você acaba chegando em outro lugar sem nem se tocar. Isso é o quê? É um outro sujeito falando em você. Então, esses dois sujeitos nos mostram que nós somos divididos. Divididos entre consciente e inconsciente. Nós somos castrados. E só vive isso quem é neurótico. O psicótico não vive assim. Não vive isso porque ele não se subjugou ao desejo do outro. Ele não se assujeitou ao desejo do outro. Então, ele é puro e inconsciente. Ele não tem essa coisa do recalcamento, não. É diferente para o psicótico. Então, do que eu estou falando aqui, eu estou me referindo ao sujeito neurótico, que é aquele que não tem surtos. Tá? Tipo esquizofrenia, paranoia. Né? Esses aí, a história é diferente. Funciona diferente para eles. O ético deles é diferente. Nem se pode chamar de ético. Porque ele não faz esse processo. E, então, é isso, gente. Tem várias possibilidades. Isso que eu quero esclarecer aqui nesse vídeo de hoje, que ficou quebrado. Não sei o que aconteceu com o vídeo que eu não consegui fazer. Tive que dividir esse vídeo em duas etapas. Mas tá bom. Isso é assim mesmo, né? Foi bom que foi, em vez de fazer um vídeo maior, eu fiz dois menores. Então, é isso aí. Todos passam por esse processo. E é diferente para cada um. Pode ter um pé ali naquele édipo. O édipo é o tropeço da nossa vida. É a nossa pedra no caminho. Sempre vai ser. Para todos. Agora, depende como você vai lidar com essa pedra. Se você vai fazer uma construção, você vai chutar essa pedra ou você vai ficar empacado ali naquele lugar. Né? A pedra no caminho, com a pedra você pode fazer muita coisa. A pedra do Carlos Dumont de Andrade tá ali pra nos dizer que a gente pode fazer várias coisas com essa pedra. Inclusive, ficar paralisado. Inclusive, chutar a pedra pro lado e fazer uma outra coisa. Fazer do limão uma limonada. Né? É isso que eu tenho pra falar hoje no vídeo de hoje. Deixem de perguntas. Se vocês não entenderam alguma coisa. Tô aqui pra responder. Tá? Fico feliz que eu tô caminhando aí devagarinho com meus vídeos. Mas tô chegando lá. E curta, comenta e compartilha se vocês se encontraram em algum momento dessas falas minhas aí. E deixem nos seus comentários. E se inscrevam no canal. Um abraço.